A festa carnavalesca pede looks mais ousados, peças trabalhadas no brilho, nas cores, nos modelos. Como a festa momesca praticamente já começou com as prévias de carnaval, muita gente já montou seu look. Mas ainda há pessoas que não sabem o que usar. Para quem está na dúvida, esta estilista dá algumas dicas. Ousar e abusar de efeitos metalizados, tipo uma aplicação de paite, pedraria, franja, bastante brilho, né? E usar e abusar das cores. Bem, você já viu as dicas de looks para as mulheres. Agora nós vamos saber um pouco sobre as dicas de looks também para os homens, porque afinal eles também gostam de extravasar no carnaval, não é isso mesmo, Clelson? É isso mesmo. Nesse período carnavalesco os homens gostam de formar um look bem, vamos dizer assim, eles gostam de ficar à vontade. Então é um produto muito procurado nesse período carnavalesco, é a bermuda tactel, short tactel com elástico, que é um tecido bem leve, uma roupa bem leve, né? E juntamente com a camiseta, que é a camiseta em malha ou poliéster, que pode ser regata e também a comanga. Então eles procuram esse tipo de look para combinar com tênis ou até mesmo chinelo. Quem quiser montar o figurino para o carnaval, a hora é agora, pois a grande festa aqui em Caxias começa nesta quinta-feira na Avenida Alexandre Costa, intitulada de Avenida da Folia. Os tecidos estão à disposição, cada um mais bonito que o outro, com paetês, lisos, estampados, com pedrarias, cores vivas. Mas se você é daqueles que prefere uma fantasia, as estampas de bolinha, estrelinha, arco-íris e até uncinha também são opções para você arrasar na passarela do samba.